Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Para você que não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, também deixe seus comentários, clique no sininho para receber todas as notificações. O seu like é muito importante porque o YouTube vai entender que você gosta dos meus vídeos e vai indicar os meus vídeos, por isso é muito importante o seu like. Vamos aí à notícia da filha de Gugu, a Sofia Liberato? Bora lá! A jovem Sofia, a filha de Gugu Liberato, surgiu trabalhando como atendente em uma sorveteria nos Estados Unidos e deixou os internautas que seguem ela nas redes sociais. Mas, assim, ela está trabalhando em uma sorveteria? Não teria nada a ver, né, gente? Lá nos Estados Unidos, isso é bem comum de acontecer, as pessoas trabalharem, assim, os brasileiros trabalharem em sorveteria, trabalharem, assim, em várias modalidades de trabalho lá nos Estados Unidos. Mas é a filha do Gugu, então as pessoas ficam impactadas de ver a Sofia sendo atendente de uma sorveteria nos Estados Unidos. Ao aparecer trabalhando no local como atendente, a filha do Gugu, ela despertou curiosidade, mas ela fez questão de explicar o motivo, gente, e um motivo muito louvável, muito bacana, o motivo dela estar realizando essa atividade. Ela está no período de férias escolares lá nos Estados Unidos, ela resolveu aproveitar o tempo livre dela para realizar um trabalho voluntário. O trabalho de Sofia é dar sorvete para as crianças carentes. A adolescente compartilhou o momento, já vestida, olha aqui, ela de atendente lá no estabelecimento. Ela contou que já estava no local para colaborar, servindo os pequenos, e ressaltou que era um local muito bonito. Ela diz, bom dia, sete e nove da manhã. Oi, gente, eu estou aqui com a Maria, e a gente está aqui no voluntário de novo para servir sorvete para as criancinhas, explicou. Sofia, olha, gente, que sentimento bom que tem essa moça, né? Que espírito, né, de ajudar as criancinhas lá nos Estados Unidos. Mas as pessoas ficam meio que impactadas. A filha do Gugu trabalhando numa sorveteria, aí ela veio explicar esse lado nobre dela, esse momento aí dela dando um pouco que ela tem, que é o tempo dela, para ajudar ali a dar sorvete para as criancinhas carentes lá nos Estados Unidos. Gente, muito legal o que a Sofia fez, né? Agora, falando de um outro assunto, mas falando aí da família do Gugu, as filhas da Rosemíria e do Gugu se envolveram recentemente numa polêmica, junto com o irmão João Augusto, que é o filho do Gugu. Olha, a mãe, a Rosemíria, emanciparam elas, né, para dar apoio para a mãe no processo que corre na justiça aí da herança deixada aí pelo comunicador Gugu. O João se manifestou sobre essa situação através de um comunicado. Ele afirmou que acredita que as irmãs estariam sendo manipuladas e frisou confiar na tia parecida Liberato, que é a atual administradora da herança do apresentador. Bom, gente, pelo que a gente vê, então, aqui na matéria, as filhas estão do lado da mãe. Agora, já o João Augusto está do lado da família do pai. Aí, pessoal, o que vocês acham dessa atitude tão nobre aí da filha de Gugu Liberato e também aí, né, os filhos divididos entre a mãe, né, a herança ali, que ela quer ser reconhecida como companheira de Gugu. Então, aí ela vai ter direito a essa herança, né, gente? Deixe aí as suas opiniões. Música Música Música